Música Entre os dias 29 de junho e 3 de julho, foi realizada a reunião do Alto Comando do Exército de número 300. O Alto Comando é composto pelos generais de Exército, último posto da carreira em tempo de paz. Durante as reuniões, também são convocados a participar os oficiais generais designados no Ministério da Defesa e dos órgãos de assessoramento direto e imediato do comandante do Exército. Evidentemente, o comandante, por mais experiente que seja, que tenha de tempo de serviço e de experiência dentro da força, ele não pode prescindir de conhecimentos setoriais, que lhe são trazidos pelos assessores, os generais de 4 estrelas que integram o Alto Comando. Não só pelos que estão observando no momento em seus setores de trabalho, mas pela experiência pessoal que cada um tem de carreira, que afinal são grandes chefes que construíram grandes carreiras e cada um tem uma contribuição a dar ao comandante sobre sua função no momento, mas sobre sua experiência de força. Normalmente, são realizadas seis reuniões por ano. Em três desses encontros, a promoção dos oficiais generais é o assunto principal. Já nas outras três, o planejamento estratégico do Exército é a principal temática da reunião. Nessas reuniões se discutem os temas, os temas são levantados, são discutidos, é feita a análise e depois isso facilita sobremaneira a decisão do comandante, que é a responsabilidade dele. Então, esse marco 300, agora sempre se procura festejar um marco redondo, mas é significativo. Em comemoração às 300 reuniões, foi realizada uma formatura com os integrantes do alto comando de ontem e de hoje. Satisfação de podermos participar dessa reunião, relembrar, recordar e incentivar aos que estão nos substituindo e que darão prosseguimento a essa atividade e dizer que acreditamos e temos certeza do sucesso daqueles que estão a nos substituir. Na ocasião, placas alusivas às reuniões de número 1, 100, 200 e 300 foram inauguradas. Ainda durante a solenidade, foram entregues um diploma e um medalhão aos integrantes do alto comando de ontem. No final da manhã, uma palestra abordando a atual situação dos projetos estratégicos do Exército foi proferida. Oportunidade para os antigos integrantes do alto comando saberem mais detalhes sobre a atual situação da Força Terrestre. Outras informações em nosso portal www.eb.mil.br ou em nossas mídias sociais.